Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo? Graças a Deus! Hoje eu trago minha caixa da Natura do ciclo 17. Primeiro pedido que eu fiz no ciclo 17. É um pedido pequeno, na verdade, mas é tudo meu. Algumas pedidinhas que eu queria pegar, e aí eu não peguei na Natura. Foi mais vantagem pegar, fazer o pedido na minha consultoria. E peguei tudo que eu queria. E como vocês, eu até comentei com vocês, peguei o meu lindo essencial. Supreme, estava em promoção. No Rede Natura, na verdade, está em promoção. Ele está saindo por 115 reais. E você pode colocar o cupom NATURA10 ou NATURAECOS. Que vocês vão ter mais 10% de desconto. Mas para mim, enquanto consultora, era mais vantagem pegar, não pegar no Rede Natura. Eu fiz o pedido e aí saiu para mim, acho que se não me engano, por 63 reais e uma fração. Não lembro ao certo. Eu já fiz resenha dele, né? Tem resenha dele no canal, primeiras impressões, né? Eu recebi amostras. E realmente decidi pegar o frasco grande para mim. Depois eu vou fazer resenha. Vou falar tudo para vocês sobre ele. Ah, é uma delícia, gente. Eu amei esse perfume. E peguei também o masculino, porque eu gostei do masculino também. Como eu falei no vídeo. Eu não uso muito perfume masculino, não uso muito não. Eu quase não uso, gente. Tem poucos perfumes masculinos. E assim, aqueles que eu compro é porque tem algo que eu gosto. Né? E esse aqui eu gostei muito. Vou ver se eu consigo. Ah, bem. Tá difícil aqui, viu? Então, ele, se eu não me engano, é a edição limitada. Não me engano. Mas a Natura sempre traz de volta, né, gente? Eu estou sabendo agora que o Una Blush vai sair, né? Ele vai... Acho que não, não se não conhece, se eu não me engano. O pessoal está comentando. Que já vem como último ciclo, né? Mas a gente sabe que a Natura sempre traz de volta, né? E esperamos que não seja diferente com o Una Blush, né? Também o masculino. Que eu também gostei muito. Tem um toque mais amadeirado. Esse aqui... Ai, é bem amadeirado. Muito bom também. Aí vieram algumas revistas, né? O ciclo... Aqui o ciclo é bem atrasado, gente. Eu estou recebendo agora do 18 e a do 19. A do 5 e ainda não peguei. Depois eu vou gravar a revista pra vocês. Ai, aproveitei também e peguei o hidratante da Essencial Supreme. Porque eu gosto de ter o mesmo cheiro, né? Não são todos. Porque se eu for comprar todos os hidratantes de todos os perfumes que eu tenho, né, gente? Não vai caber, não tô tendo espaço pros perfumes e imagina para os hidratantes, né? Mas alguns assim eu compro. E eu tava curiosa nesse aqui. Depois eu... Quando eu trouxe a resenha do Essencial, eu falo pra vocês sobre ele. Hum, cheirinho. Bem gostoso. É, mesmo cheirinho. E aí eu vou usar, né? E vou falar pra vocês como é que ele fica. A textura, se ele fica sequinho, se ele fica mais... Mais grudento. Porque tem hidratante, né? Que minha coisa com hidratante é isso. Eu não gosto da sensação pegajosa. E aí eu vou falar pra vocês como é que ele fica na pele. Aí eu peguei esse aqui também. Que depois eu trago resenha pra vocês. Que é o Todo Dia... Uva Verde e Água de Coco. Ainda tô sem óculos, gente. Tem alguém até comentou. Lise, por que você não compra outro óculos? Por que você não consegue ler? É porque, gente, eu viajei. Esqueci meu óculos lá no interior. E aí eu tenho uma aqui que tá com a perna quebrada. Mas eu uso assim, né? Dentro de casa. E aí como eu vou viajar esse final de semana. E aí eu vou pegar meu óculos de volta, né? Então, esse aqui eu ainda não senti. É claro que tô abrindo agora, né? Depois eu falo pra vocês o que eu achei. Nossa! Nossa! Tá ruim de abrir. Tô sem força. Ah! Hum! Hum! Gostoso. Depois eu falo mais pra vocês. Aí ele veio com hidratante. Eu peguei, né? O kit. Veio com hidratante. De 200 ml. E veio uma caixa de sabonete. Com duas unidades. Aí veio... Um lápis. Eu peguei esse lápis. Eu peguei esse lápis. Por quê? Porque ele promete uma longa duração. E eu gosto de lápis que tem essa duração prolongada. Ele promete que não borra. É lápis da linha 1, né gente? A pontinha dele é bem preciso. Deixa eu risco aqui pra vocês verem. E olha. Bem preciso. Aquele traço, né? Bem marcante. Eu gosto de delineador assim. E eu preciso muito. Eu tenho uns 4 ou 5, gente. Porque eu perco assim, sabe? Eu vou colocando nos lugares e aí vou procurar em um acho. E aí... Quando eu tenho um monte, sempre eu vou achar em algum lugar. Eu vou encontrar algum. Aí veio a sacola, né? Dos kits que eu peguei. Achei linda essa sacolinha. Como são tudo pra mim, geralmente eu guardo. Quando eu vou dar... Alguém me aparece aqui pra pegar alguma coisa, assim, de última hora. Um presente. Eu coloco nessas sacolinhas, assim. E aí o pessoal fica super feliz, né? Então, sempre guardo nessas sacolinhas mais bonitinhas dos kits. Pra clientes. Mandou a presença. Essa aqui é a maior. Aí, gente. Aquilo que eu falo, né? Aquilo que eu falo. Ah! Tem um batom aqui ainda. Tem um batom da aquarela. Eu gosto muito de batom. Os meus batons são mais nos tons escuros. Mas esse aqui é um tom mais claro. Não tão claro, assim. Gente, aquele mesmo problema, né? Como é que eu vou ver a cor do batom? Peraí que eu vou pegar meu óculos. Pronto, gente. Peguei o óculos aí. Tá quebradinho, ó. Pra variar. E aproveitei e tirei o batom pra mostrar pra vocês como fica esse batom em mim. Esse é o cobre 950. Eu peguei pra variar, né, gente? Tem uma cor mais que meus batons são bem escuros. E aí, eu peguei esse pra dar uma... Nem todo dia a gente quer colocar um batom muito escuro, né? Gostei. Uma cor alegre. Gostei da cor. Então, esse é o cobre. Cobre 950 da aquarela. Então... E aí vieram bastante amostras. Kayak, Ubi. Veio do essencial, né? Essencial e supreme. Masculino, feminino. Tá vendo, gente? Aquilo que eu falo. Tá aí. Veio do Luna. Luna vieram seis amostras. Veio todo dia o hidratante, né? Limão e flor de laranjeira. As amostrinhas. Eu acho que ela vai vir. Esse limão e flor de laranjeira. Ainda bem que não foi meu essencial. Ele vem num... Não, é outro que vem aqui. Mas veio a amostrinha. E aí, logo eu trago pra vocês o que veio aqui, gente. Veio o... Química de humor. E veio o Biografia Assinatura. Que logo eu trago pra vocês. Vou experimentar. Vou usar. Claro, vou trazer primeiras impressões. Outro dia alguém falou... Ah, eu não sei pra que é vídeo de primeiras impressões. Não quer assistir, não assiste, gente. Vai procurar vídeo, né? Eu trago as primeiras impressões e as pessoas me pedem. Tá bom? Então, quem não curte, não assiste. É simples assim. As pessoas procuram um menino e por tudo, né? Gente, a pessoa tem que ter um... Dar um... Tá lá. Ao criticar, né? Gente, o mundo tá precisando mais amor. Mais paz, né? Mais compreensão. As pessoas tão muito... Sabe? Tudo que fala, tudo que critica. Então, gente, é isso. É esse é meu pedido. Depois eu trago a revista, como eu mostrei pra vocês, né? Aqui, lançamento na campanha 19, né? É a linha todo dia... Lima e flor de laranjeira. Então, já vem novidade aqui. Nessa daqui também, gente, tem muita novidade. E logo, logo, eu vou trazer a revista pra vocês, né? Fora que no ciclo 18 tem vários lançamentos, gente. Não sei o que é que eu faço, não. No ciclo 18 tem uns três ou quatro lançamentos, né? Que tá difícil. Vou ver se eu trago aqui pra vocês, né? A 18 já está vigente em algumas localidades, mas aqui ainda não. Aqui, como eu falei. Aqui os ciclos são demorados. Aqui no ciclo 18 tem o tarô. Tem o tarô, tem o biografia e assinatura, tem o morro de salto alto, tem o lia de viver. Gente, é pra isso, gente. Como é que a pessoa aguenta um pronto lançamento, né? Olha. Como é que pode? O morro de salto alto. Biografia e assinatura. Gente do céu. Como é que a pessoa vai aguentar com tudo isso? Muito lançamento numa campanha só. Como é que a pessoa dá conta disso? E, se eu não me engano, é nessa que tá o tarô também. Aqui, tá o tarô. Aqui os lançamentos, gente. Numa campanha só. Quatro lançamentos, gente. Como é que a pessoa aguenta isso? Quanto lançamento numa campanha só? É pra levar a gente a falência, né? Mas fazer o quê, né? Tá bom, gente. Então, é esse meu pedido. Ciclo 17. A raiva só tá circulando. Se eu tiver algum outro pedido, eu trago pra vocês. Beijo e até o próximo vídeo.